Hoje eu fiz uma consulta online, um paciente me perguntou, que ele me acompanha aqui nas mídias sociais, que sempre estou falando para as pessoas fazerem a lavagem nasal com soro fisiológico. E me perguntou, Dr. Paulo, eu tenho pressão alta, faço tratamento e vi que o soro fisiológico tem sal, que é o cloreto de sódio. Vai ter algum problema para mim? Vai desregular minha pressão, meu tratamento? Pergunta interessante, né? Eu vou te responder e acredito que seja não só dúvida dele, como de várias pessoas. Então, dessa forma, me ajude também a compartilhar esse conteúdo para outras pessoas. Não deixe de curtir. Cada curtido que você fizer vai mostrar para o YouTube como o conteúdo é interessante, relevante. Ele vai espalhar para mais pessoas e se inscreve aqui no canal para receber avisos de vídeos interessantes como esse que você está assistindo agora. Então, primeira coisa, o soro fisiológico realmente tem sal, que é o cloreto de sódio, só que guarde esse número, 0,9%. Este, você não tem que ter medo ou receio de fazer a lavagem nasal. Pode ser feito de manhã ao acordar, à tarde se vê necessidade e à noite para dormir. Desde bebezinhos, crianças, adultos, idosos, gestantes, qualquer pessoa, incluindo quem tem pressão alta. Não tem problema. Você pode comprar na farmácia, tem aqueles sprays à base de puff, aqueles sprays de jato contínuo. Não tem problema em fazer. Mas olhe bem na bula ou no frasquinho. Cloreto de sódio a 0,9%. Ok? Ok. Só que existem outras soluções que estão escritas lá. Cloreto de sódio a 2%, cloreto de sódio a 3%. Esses são chamados de hipertônicos, ou seja, tem mais sal. Consequentemente, você pode ter uma ardência no nariz, que tem mais sal. Pode ter também ressecamento do nariz. Pode ter também dor de cabeça, se você for muito sensível a essa ardência do nariz. E aumentar a pressão arterial. Então quando for comprar, sempre a orientação do teu médico otorrino. Porque sim, tem indicação de 2%, 3%. Eu indico para vários pacientes. Só que são casos a casos. Por isso é importante sempre fazer uma consulta presencial ou uma consulta online com o teu médico otorrino. Que ele vai te orientar qual desses soros pode ser indicado para você. O isotônico, que é o cloreto de sódio 0,9%. Ou os hipertônicos de 2% a 3%. Estão bem indicados quando você principalmente usa aquelas gotinhas que são os descongestionantes nasais. Que eles também viciam, aumentam também a pressão arterial, sangra o nariz, pode dar arritmia caridica, que são muito piores, tá bom? O 2% e 3% pode ser uma alternativa também para esses casos, tá bom? Então é assim. Ah, e se você faz a solução caseira e coloca muito sal, pode também aumentar a tua pressão arterial. Tem dois vídeos que eu queria que você assistisse aqui. Um deles, que eu ensino você a fazer uma solução caseira com esse soro que não vai dar problema para você. Pode ver esse vídeo. E tem um outro vídeo que eu explico para você como fazer a lavagem nasal. Explico com o puff, com o jato contínuo, até com a seringa de injeção eu te ensino. Então é isso pessoal, repetindo, o cloreto de sódio a 0,9% pode utilizar em qualquer pessoa. O cloreto de sódio 2% e 3% só utilize se teu médico otorrino te indicou e tem indicações precisas que teu médico vai te orientar certinho em quando você pode utilizar. Gostou desse vídeo? Curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas e não esquece de se inscrever que eu quero te ver no próximo vídeo. Tchau, tchau!